Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui na Ortitec 2024 em Olambra, no interior de São Paulo. Estamos aqui no estande da Bayer Seminis e a gente vai falar um pouquinho sobre mosca branca. E a gente não vai falar da mosca branca de uma maneira convencional, que era daquela forma que a gente vem falando há alguns meses já, porque a gente sabe, você produtor rural também sabe mais do que ninguém, dos ataques da mosca branca na soja. Mas hoje a gente vai falar do ataque da mosca branca no tomateiro. Mas quem está aqui para conversar com a gente hoje é a Daniela Augustinho, que é a gerente de marketing da Seminis. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Letícia. É um prazer estar com vocês aqui no nosso estande. Daniela, me diga uma coisa. Esse ano a gente falou bastante, a gente trouxe muita informação aqui no Notícias Agrícolas. Inclusive foi um grande problema para o sonjicultor os ataques da mosca branca. A gente teve relatos, inclusive, de falta de produto para o controle da mosca branca, de produtor utilizando produtos para manejo do feijão na soja, justamente porque não encontrava. Mas essa mosca, ela também ataca o tomateiro? Isso mesmo, Letícia. Ela ataca o tomateiro. E, Daniela, qual que é o potencial destrutivo dessa mosca no tomateiro? Ela carrega algum vírus? Como é que funciona esse ataque e essa destruição, essa diminuição no potencial produtivo, por exemplo? Isso. A mosca branca, ela transmite para o tomateiro o geminivírus, que é um vírus extremamente agressivo. E existem casos esse ano que a gente está tendo uma alta população de mosca branca e, consequentemente, uma alta transmissão do geminivírus para os tomates. A gente tem roças aí, produtores de tomates que perderam todos, toda a sua produção por conta dessa infestação. E, hoje, considerando os dados da ABC-Zen, a gente estima que o custo de um hectare, de produção de um hectare de tomate, é aproximadamente R$ 340 mil. Ou seja, é um prejuízo gigantesco que esse vírus vem causando para os produtores de tomate. Daniela, conversando com um dos técnicos, inclusive, aqui da Semines, antes da gente começar aqui a gravação, ele estava explicando que a mosca é um vetor, mas nem sempre ela está contaminada com esse vírus. Que ela pode ser que esteja contaminada ou não, mas se ela não estiver contaminada e ela for sugar uma planta contaminada, aí ela se torna também contaminada e pode retransmitir. Ela se torna um vetor. Ela se torna um vetor, exatamente isso. Ele disse que quando uma mosca branca, que não está contaminada com o vírus, suga um tomateiro contaminado, ela aí adquire o vírus e começa a ser um vetor transmissor dessa doença. Também tem a questão, né, Daniela, do ciclo da mosca branca ser muito rápido, né? O controle dela é muito difícil. É exatamente isso. Então, é muito difícil conseguir controlar, né? E aí a gente traz hoje uma variedade de tomate, um híbrido, que chama Comandante. Então, a gente está lançando esse tomate, ele tem resistência intermediária ao Gemini vírus. Então, é uma ferramenta super importante para o produtor conseguir controlar esse vírus e garantir a sua produtividade e o lucro da sua lavoura. Daniela, pensando nesse diferencial, então, do Comandante, inclusive você está com ele aí na mão, se puder mostrar aqui para a nossa audiência, tomate lindo, redondão, né? Um tomate de mesa. Olhando para essa questão dessa resistência intermediária, quando a gente pensa em questão de custos de produção, dá para pensar também que o produtor vai ter que ter menos aplicações, de repente, já que há uma resistência intermediária. Se houver um ataque de mosca branca, ele vai ser um pouco menor. Então, o produtor vai ter que gastar com menos aplicações do que a gente viu, por exemplo, nas sojas, produtores desesperados atrás de insumos para fazer, né? Isso, exatamente. É utilizando um híbrido que tem essa resistência, o manejo da lavoura fica muito mais fácil e mais econômico. E a produtividade desse tomate e a aceitação desse tipo de tomate de mesa, esse tomate maior, mais redondo, como que é essa aceitação no mercado, Daniela? Já que você também é da área do marketing, você está de olho justamente nessa área mercadológica. Isso, esse tomate, que é o tomate indeterminado redondo, que a gente chama, ele tem um mercado, ele é um mercado muito importante para a gente no Brasil, né? E a gente hoje, como Sêminis, como Bayer, tem uma participação também bem importante no Brasil inteiro com esse tomate. Tá certo, estivemos então com a Daniela Augustinho, que é gerente de marketing da Sêminis Brasil, nos trazendo aqui, perdão, as informações a respeito do tomate comandante, que é lançamento aqui na Ortitec 2024 e está sendo a estrela justamente por causa dos ataques de mosca branca, que foram muito grandes na safra de soja. E esse tomate tem tolerância ao geminivírus, que é um vírus que pode ser transmitido justamente pela mosca branca. Então, está aqui uma tendência, né, de tentar fazer a mitigação desses ataques e continuar uma produção de sucesso, uma produção que traga rentabilidade a você, produtor rural. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música 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 Música